Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, tá? O vídeo não vai ser muito longo, porque eu tô com problema na memória do meu celular, como sempre. E eu não tô conseguindo gravar vídeo mais do que 3 minutos. Tá? Já paguei bastante coisa pra poder ver se consigo gravar isso aqui. Tá bom? Só pra não deixar o canal sem vídeo. Tá bom? Então, ontem foi sexta-feira, não gravei vídeo, saí pra fazer entrega, tá? Fiz entrega, as películas, aquelas que eu fiz, né? Que eu mostrei a vocês da produção, foram, só ficou 31 a cartela. A produção de quinta-feira não consegui terminar, tá bom? Porque eu tive que organizar, passar base nas que eu fiz pra poder entregar ontem. Então, eu passei base, terminei a noite, na quinta-feira à noite. Esperei secar ainda, na quinta-feira à noite, embalei tudinho e ontem de manhã eu saí cedinho pra entregar. Tá bom? Cheguei tarde em casa, cheguei à noite, bem dizer, à noite em casa. Cheguei a umas quatro, cinco e pouco, eu acho, mais ou menos. Tá bom? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês o que eu fiz, que eu vou passar base amanhã, tá? Amanhã é domingo. Pra eu poder estar trabalhando esses cartões na segunda-feira, tá? Tem cinco, tem 200 cartões aqui. Cada pacotinho desse tem 20, tá? Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Que já me rendeu 100 cartões. Com aquele dali, 150 ou 200, tá bom? Meus cartões são esses aqui, ó, vem aqui, assim, nessas caixinhas aqui, tá? Tudo guardadinho, deixo tudo guardadinho aqui por causa de poeira. E vou tirando só o que eu preciso, tá bom? Depois eu fecho aqui, ó, e venho com essa tampinha. Tá? E antes que alguém me pergunte com quem é que eu compro os meus cartões, Eu compro com Michelle Santana, tá? No Facebook, vocês procuram aí. Michelle Santana, tá? Ótima pessoa. Eu compro ela há muitos anos e os produtos dela é muito boas de qualidade, tá? É um cartãozinho duro, ó. Não precisa de pasta L, tá? Que ele vem com esse brilho aqui, ó. Ó. Então, ele não precisa de pasta L. Só se você quiser botar, mas não há necessidade, tá? Só passar a base e trabalhar, tá? Meu vídeo aqui já vai em dois minutos e pouco. Acho que eu vou me despedir de vocês pra ele não desligar de uma vez. Que é o que ele tá fazendo. Que eu tô irritada já. Desde setenta e grava vídeo pra vocês, mas não consigo. Sempre fica pela metade. Ele desliga na minha cara. Tá bom, gente? Então, tá aí. Amanhã eu passo base. Se der, eu mostro a vocês já passadozinho base. Se não der, até segunda-feira, tá? Organizei minhas coisas, ó. Tá tudo limpinho. Faxinei hoje. E tudo organizado. Tá bom? Ali tá assim, porque eu vou ter que guardar as caixas. É a tampa das caixas. Eu vou botar tudinho aqui embaixo. Fica tudo guardadinho ali. Caiu um ali, ó. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tá bom? Grande beijo pra vocês e fique com Deus. Tchau.